Nós estamos aqui para procurar não só investimentos como parceiros também, e para divulgar um pouco a nossa ideia, que é a de preservação da Amazônia através de projetos com desenvolvimento sustentável, de manejo florestal. Nós estamos procurando em torno de 10 milhões, que é para a gente poder entrar na nossa segunda fase de industrialização, que é o beneficiamento da madeira, agregando sim valor ao nosso produto. Como existe hoje ainda linhas de financiamento específicas para manejo florestal sustentável, nós estamos contando então com um aporte de investidor, ou então nós vamos seguir o nosso plano de negócios com um prazo um pouco mais dilatado, com um aporte próprio. Você acha que o Brasil está preparado para esse pensamento de desenvolvimento sustentável? Sim e não. Sim, porque eu acho que é o nosso ativo florestal que a gente tem que proteger. E não porque as pessoas ainda não sabem da importância e não conhecem o manejo florestal certificado para saber diferenciar entre um produto com origem sustentável e um produto não sustentável. Não sabem qual é a diferença. Obrigado. 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 Obrigado.